Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para poder fazer o teste de voo do R2S DJI é o primeiro voo dele, e aí o que acontece? Eu vim para esse lugar aqui que é a barragem de Itaberaba o sol está bem vaidoso, está muito sol hoje, mas ainda bem que o drone vem com uns kits de filtro ND eu vou usar o 32 aqui que é o mais forte, porque eu vou usar a configuração aqui de 24 fps e vou usar o short speed de 1 barra 50, então aí pela claridade que está aqui ele vai ficar um pouco claro a imagem é mais com filtro dá para conseguir uma imagem legal, deixa eu ver aqui como é que está o satélite, 22 satélite vamos lá fazer esse teste de voo, já fiz a calibração do drone já, da bússola e agora vamos dar o primeiro voo deixa eu colocar para gravar aqui a tela, o drone né, então vamos lá ver como é que sobressai esse aqui o sensor está acusando já ali a câmera né, ele está apitando aí, está acusando a câmera, mas vamos subir um pouquinho e aí ele para de acusar deixa eu ver, onde está o drone, o drone está onde, deixa eu ver o drone, dá para ver né, só um momentinho viu, eu estou fazendo essa gravação aqui agora aí eu não posso dar muita atenção para vocês, viu, mas logo eu mostro para vocês, eu vou colocar ele lá perto da barragem vamos lá para frente ó, esse é o primeiro voo né, então não vou arriscar muita coisa para não correr risco descer ele mais um pouquinho aqui vamos virar ele de frente descer aqui o gimbal pronto chefe pronto chefe vamos virar ele de frente Amém. 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 Amém.